Salve, salve moçadinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então resolver mais uma questão para nós aprendermos melhor sobre os conceitos. Então essa questão aí pessoal está lá na página 70 da apostila 4 pessoal. E o tema é sobre razão e proporção pessoal. Deixa eu marcar aqui certinho para vocês. Então está aqui, deixa eu pegar o lápis, pronto, está aqui. Questão de Enem, quem tem participado do COC Resolve, pessoal, a gente tem feito várias questões do Enem. Então aí está uma questão do Enem que vocês, estando no primeiro ano do ensino médio, tem condições de resolvê-la tranquilamente. Então vamos lá. Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro. Então ele analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos, pessoal. Que está dado em anos. Pela tabela você pode ver isso. Então aqui na tabela você tem os lucros dados em milhões e o tempo dado em anos de cinco empresas, pessoal. E ele vai comprar a empresa. Qual empresa que ele vai comprar? Ele decide comprar a empresa que vai apresentar o maior lucro médio anual, pessoal. O quadro tem essas informações. A pergunta é, aqui embaixo está o comando da questão. Qual é a empresa que ele escolheu? Basta usar a ideia de razão, pessoal. Razão é uma divisão. Então vamos pegar aqui a primeira empresa. A empresa F, pessoal. Ela ganhou, a empresa F, um lucro de 24 milhões de reais, só que num tempo de quanto? De três anos. Isso dá um total de quanto? De oito, pessoal. Oito milhões por ano, pessoal. Oito milhões por ano. Vamos para a segunda empresa, a empresa G. Ela também teve um lucro, pessoal, de 24 milhões, só que ela teve em dois anos, pessoal. E aí, 24 sobre 2 dá 12 milhões por ano. Lucrou mais que a F, né? Vamos lá. A empresa H, pessoal, ela teve um lucro de 25 milhões em dois anos e meio. Se fizer a divisão, isso aqui vai dar 10 milhões por ano. A empresa M, por sua vez, ela teve, vou fazer aqui do ladinho, ela teve 15 milhões, só que em um ano e meio. E aí, isso corresponde a 10 milhões por ano, pessoal. E, finalmente, a empresa P, ela totalizou 9 milhões em um ano e meio. Já sabe que isso aqui é menor do que a M, né? No mesmo tempo, isso aqui é menor. Se fizer a divisão, isso vai dar o quê? 6 milhões por ano. E o investidor, ele vai pegar aquela, obviamente, que dá o maior lucro por ano. E qual que dá o maior lucro por ano, ó? É só observar aqui, ó. Que é, então, a empresa G. Mas é claro que essa questão, você precisava ter feito todas as empresas. É só olhar aqui, ó. Essas duas empresas, a F e a G, pessoal, elas tiveram o mesmo lucro. Só que a G, ela teve o mesmo lucro num tempo menor. Então, você já podia excluir a F de cara, tá? Olhando aqui, as outras duas aqui de baixo, pessoal, elas tiveram o mesmo tempo, tá? Só que a empresa M, pessoal, ela teve o quê? Um lucro maior do que a outra, no mesmo período. Então, a P também dava para atirar fora, tá? Tranquilamente. Isso foi só com algumas alternativas para você fazer a conta, tá? Eu fiz todas as continhas ali das cinco empresas, para ficar clara a ideia de razão. Então, razão é sempre fazer o quê? Divisões, pessoal. Falou razão, pense em divisão, pense em fração, tá? Questão tranquilíssima, acho que todos entenderam, mas se alguém tiver dúvida, é só me procurar. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.